Bom, esse não é o primeiro vídeo que eu faço sobre esse caso da Camila Cabeio. Essa não é a primeira vez que a Camila se pronuncia sobre esse assunto. Provavelmente também não vai ser a última. Na verdade seja dita, as pessoas sempre vão desenterrar as coisas de todo mundo, seja para o bem, seja para o mal. Para quem não sabe, a Camila, alguns anos atrás, usou alguns termos racistas em seu Twitter e Tumblr. E aí, depois de um tempo, ela se desculpou, depois de mais um tempo ela falou sobre... E agora, mais uma vez, ela usou aí o Twitter e o Instagram para poder falar sobre o assunto e se desculpar mais uma vez. O que eu quero com esse vídeo aqui é analisar os fatos e chegar, ao menos, a uma conclusão aceitável para mim. Primeiro de tudo, o racismo é crime, mas para mim, acima de tudo, também é uma grande ignorância. O racismo também é estrutural e isso significa que a estrutura da sociedade, a base da sociedade, ela é racista. Por isso que, muitas vezes, mesmo você não odiando negros, não querendo a morte dos negros, você usa alguns termos racistas, você acha traços negros feios, porque a sociedade, a estrutura de sociedade é racista. A gente nasce, cresce, aprendendo a reproduzir o racismo, seja em piadas, seja em brincadeiras, seja em ações do dia a dia. Desde criança, eu sempre me questionei sobre tudo e com racismo não foi diferente. Eu me sentia privilegiado quando criancinha, assim, na escola, eu não entendia muito bem porquê. E crescendo mais um pouco, eu percebi que a cor da minha pele interferia diretamente em como eu era tratada. E não só em questão de tratamento, mas também em questão de julgamento. O julgamento era diferente quando a criança, o aluno, era branco. Eu, por exemplo, já fiz piadas racistas, porque nunca me passaram as piadas como piadas racistas. Eram só me passadas como piadas. Eu já achei, por exemplo, que meu cabelo era melhor, ou que não tinha problema nenhum de não ter um protagonista negro numa novela ou num filme, porque pra mim tava tudo tranquilo. Eu estava sendo representado em todas as coisas, né, em todas as formas, em séries, filmes, em novelas. Mas a partir do momento que eu fui me questionando, eu fui questionando isso, né, eu fui entendendo o que era racismo, eu fui entendendo, vendo as pessoas falando, né, sobre, eu fui desconstruindo tudo isso. Se eu nunca tivesse me questionado, se eu nunca tivesse buscado, corrido atrás, aprendido, entendido, provavelmente hoje eu estaria fazendo um vídeo aqui dizendo que racismo é mimimi, né, e fazendo, ó, arminha com a mão. Eu não vou sair em defesa da Camila, como eu não vou sair em defesa de ninguém, né, eu só saíria em defesa se eu conhecesse de fato pessoas, se, enfim, eu convivesse, né, soubesse da índole. Mas não dá pra crucificar alguém que fez o que todo mundo já fez em algum momento da vida. E se você disser que você nunca usou um termo racista, que você nunca fez uma piada racista, você tá mentindo. Porque como eu falei no início do vídeo, o racismo é estrutural, a gente reproduz o racismo, sim. Em algum momento, se você não chegou nesse entendimento, se você não criou essa consciência, em algum momento da sua vida você já reproduziu o racismo, sim. Isso é algo que se você ainda está mentindo pra si mesmo e dizendo que não, que você nunca foi racista e tal, é porque você ainda faz parte disso. Porque pra você deixar, sabe, pra você se desvincular desses termos, desse linguajar, dessas piadas, você precisa assumir isso, né, somos todos, fomos todos, né, racistas. Não tem pra onde correr. A sociedade é assim, a base dela é essa. Tá enraizado. Então, a mudança parte desse princípio, de você se enxergar nisso, né, entender o erro, e tentar mudar e evoluir a partir dali. Quando alguma coisa dessa acontece, eu gosto muito de analisar caso a caso. Camila usou o termo racistas com 14, 15 anos. Idade não quer dizer nada, tá? Você pode ter 14 anos e estar muito ciente de tudo que você está fazendo. Não é essa a questão. Mas, se você parar pra analisar o contexto da época, né, 7, 8 anos atrás, a discussão sobre racismo não era tão acessível, né, a todo mundo. As redes sociais não eram o que são hoje, a internet em si não era tudo isso. Óbvio que sempre existiu discussão sobre o racismo, isso é óbvio, eu não tô dizendo que não. Mas, a própria internet e a própria militância, ela cresceu muito, teve um alcance muito maior com as redes sociais. Então, a gente pode dizer sim que algumas dessas questões, alguns termos, algumas piadas, elas foram começadas a ser discutidas há muito pouco tempo. Eu mesmo, até ano passado, eu chamava aquela mesinha de centro que a gente tem no quarto de criado mudo, né, até eu entender que o termo criado mudo, ele vem dos escravos que ficavam lá no quarto, né, dos seus donos, a noite toda, calados, pra caso se o dono precisasse de alguma coisa. Então, o termo criado mudo vem disso aí, que até ano passado eu usava. Então, assim, eu vim tirar esse termo do meu vocabulário ano passado, depois que eu fiquei sabendo disso, que até então eu não sabia. Então, assim, não dá pra gente crucificar alguém que usou algum termo racista, né, há oito anos atrás. Na verdade, a minha ideia é não crucificar ninguém at all, sabe? Mesmo que a pessoa tenha feito isso ontem. Se a Camila tivesse feito esses comentários ontem, ela teria que responder, um juiz ia dizer o que tinha que ser feito, se ela ia ser presa, se tinha que pagar uma fiança, cabia os fãs sentarem com ela e conversarem, ó, tá errado aqui, isso, isso, isso. Eu prefiro ser esse tipo de fã. Eu vou expor, eu vou mostrar que tá errado, entendeu? Não vou passar pano. Mas não dá pra gente crucificar alguém. Eu prefiro ser o fã que avisa, que pede um posicionamento, que espera uma mudança, né, E aí, depois disso, eu vejo se eu continuo fã, se eu não continuo, se eu gosto, eu não gosto. Porque também não dá pra continuar sendo fã e gostando de uma pessoa que, mesmo você avisando, né, ela se desculpa e vai fazendo de novo outras coisas. Aí, realmente, você escolhe se distanciar daquele artista. Mas não dá pra gente crucificar alguém. Todo domingo, por exemplo, o Silvio Santos, ele faz um comentário racista, uma piada racista, Ele expõe, né, alguma coisa e todo domingo também as pessoas vão no Twitter, nas redes sociais, expor o que ele fez. Mas ele tá lá, né, tá sendo bajulado por pessoas que são como eles ou por pessoas que nem enxergam, né, Essas coisas como coisas erradas. Pra mim, seria diferente se, por acaso, ela fosse como aquela advogada que não quis entrar no carro Porque o motorista era negro ou aquele cara que não quis pegar uma prova da mão da professora negra. Eu não tô aqui relativizando o racismo. Pra mim, é um comentário, uma piada, né, é tão ruim quanto uma pessoa expondo uma pessoa negra a esse tipo de situação. Mas você usar um termo racista, muitas vezes, tá mais ligado com a reprodução do racismo do que com o racismo em si. Repito, ainda é um problema, mas você entende a diferença? Eu, por exemplo, me considero uma pessoa desconstruída, me considero uma pessoa tentando evoluir, em evolução, né, Eu sempre tento achar os erros que eu possa estar cometendo, né, sempre me policio muito, Mas até ano passado eu usava o termo criado mudo. Eu vou ser cancelado e crucificado por isso. A imagem da Camila atualmente já está bem, bem desgastada, né. Existe a questão aí do relacionamento dela, que muita gente acha que é fake. Existem muitas piadas em relação a tudo isso. Muita gente expondo. Existem também as questões de coerência nas entrevistas. Ela fala uma coisa, depois fala outra. Então a imagem dela já está bem perdida, está bem confusa, né. Ela tenta expor uma felicidade muitas vezes e, né, logo depois tem fotos aí dela com a cara que chorou 300 anos. Assim, a imagem dela já não está das melhores. Eu concordo que a gente precisa expor, né, que a gente precisa dialogar, mostrar essas coisas. Porque só assim a gente vai ter mudanças efetivas. Assim, analisa comigo. Aqui a gente tem uma pessoa bem racista, uma pessoa extremamente racista. E aqui a gente tem uma pessoa não é racista at all. Uma pessoa muito desconstruída, evoluída, tudo bem, tá. No Silvio Santos da vida, ele está muito mais próximo dessa daqui do que dessa daqui, tá. As ideias dele, o posicionamento dele, as coisas que ele faz efetivamente está bem mais aqui do que aqui. Uma Camila Cabeio, se você analisar suas músicas, seus clipes, a inclusão que ela faz. As causas sociais que ela participa, né, a sua voz ativa mesmo. Ela está bem mais próxima dessa do que dessa pessoa. Então, pra mim, né, ao meu ver, é muito mais vantajoso para nós e para a evolução das pessoas que a gente chegue nessa pessoa e converse, explique que o termo não é legal, que, enfim, a piada não foi bacana, do que já chegar crucificando essa pessoa. Guardem seus cancelamentos, suas pedras, sua energia. Para as pessoas que estão efetivamente fazendo algo hoje, agora. Para pessoas que diminuem negros em rede nacional, pessoas que fazem piadas, usam esses termos, mesmo depois que a pessoa avisou, né, que as pessoas já tentaram mostrar e a pessoa está continuando, continuando. Então, guarde as suas energias para essas pessoas, né, se posicione contra essas pessoas. É por a gente estar perdendo tempo com Camilas Cabelos, que só uma conversa ali já resolveria a situação e a gente seguir a vida. Que a gente elege presidente racista. Que a gente mantém emissoras de TV racistas. E acabamos não mudando nada e nem fazendo parte da mudança. Mas, quantos artistas negros vocês seguem? Quantos artistas negros você ouve? Quantos influenciadores no YouTube, Twitter, Instagram te influenciam? Quantos termos, piadas, racistas você fala sem nem ao menos saber disso? A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.